A inflação fechou o ano em 2,9%. Isso quer dizer que os brasileiros tiveram em 2017 o menor índice em 19 anos. E os alimentos foram os grandes responsáveis por essa queda. Um carrinho cheio de frutas. Uva, maçã, banana, sempre tem que ter, não pode faltar, né? Bom para a saúde e também para o bolso. Em 2017, as frutas ficaram mais baratas. Mas itens que pesaram muito no orçamento em anos anteriores também tiveram redução de preço. O feijão teve uma parceria mais em conta com o arroz. O frango e a carne também baixaram. Eu compro sempre as mesmas coisas e o total equipara. O clima ajudou no aumento da safra. E pela primeira vez desde o plano real, os alimentos fecharam um ano com queda nos preços. E seguraram a inflação, mesmo com altas do botijão de gás, da gasolina e da energia elétrica. Desde 1999, o Brasil tem um sistema de metas de inflação. Com um índice definido, o Banco Central usa a taxa de juros da economia como um instrumento para tentar controlar a taxa. No ano passado, a meta era de 4,5%. Mas pela regra, há sempre uma tolerância. Com até 1,5% a mais no que é chamado de teto ou a menos no que é chamado de piso, o resultado é considerado dentro da meta. Em 2017, pela primeira vez, a inflação ficou abaixo do piso. Este economista prevê que a inflação suba um pouco, mas fique na meta neste ano. É como um termômetro. Ninguém quer ficar com a temperatura muito abaixo de 36,5% e muito acima disso. É a mesma coisa. O nível geral de preços no Brasil de equilíbrio, onde a atividade econômica está a contente, crescendo entre 3% ou até mais. E sem uma pressão dos preços, é justamente com a inflação nos arredores de 4,5%. O nível geral de preços no Brasil de equilíbrio, é justamente com a inflação nos arredores de 5,5%.